Arrasa da lua Arrasa da lua Arrasa da lua O que é isso? Seu velho assombra atrás e as caínas A sua velha percua e sabe de outras ferinas Que passa pelas ferinas a relar Calma, calma. Dona Rosa, que a sua filha chegou do Brasil. Boa noite. A sua velha percua e sabe de outras ferinas Que pequenos leste do Brasil, Que a sua velha percua e sabe de outras ferinas Obrigada.